Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a história em quadrinhos. Você sabe o que é uma história em quadrinhos? Ou melhor, uma HQ? Bom, como o nome mesmo já diz, uma história em quadrinhos é uma história composta por diferentes quadrinhos colocados um depois do outro. Nestes quadrinhos, nós temos imagens e frases que nos mostram a história. Você já viu alguma história em quadrinhos? Por acaso, tem o costume de lê-las? Bom, neste vídeo, nós iremos falar um pouco sobre esse tipo de narrativa e compreenderemos a sua estrutura, dando atenção, por exemplo, às onomatopeias e aos diferentes balões de fala. Bom, este exemplo que eu trouxe é uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Neste exemplo, a gente consegue perceber um pouco do funcionamento desta forma narrativa. Conseguimos visualizar, por exemplo, da sua estrutura, balões de fala, o título da história, imagens e cores compondo os acontecimentos da história. Bom, vamos lê-la e depois dar atenção para algumas estruturas, tudo bem? O nome desta historinha é Cascão, por que chove? Ela começa com um quadrinho, ou seja, com um quadrado que traz uma parte da história em que o Cebolinha e o Cascão estão brincando de bolinha de gude, até que cai um trovão fazendo o som cabrum. Logo em seguida, o Cascão levanta e sai correndo, porque ele tem medo de chuva. Zaz! E o seu amigo diz desanimado. Tchau, Cascão! No terceiro quadrinho desta história, a gente consegue ver uma imagem que representa o movimento rápido do personagem Cascão correndo para casa com medo da chuva. Já no último quadrinho, a gente tem a mãe do Cascão dizendo, Cascão, isso foi você? E ele, debaixo da cama, com medo da chuva, responde, fui. Bom, esta é uma história curta e que está sendo representada por alguns quadrinhos. Porém, ela poderia fazer parte de uma história maior ou de um gibi, que pode conter várias histórias em quadrinhos. Ainda que se pareçam, uma história em quadrinhos não é a mesma coisa que uma tirinha, esta que costuma ser resumida tanto em suas imagens quanto em seus textos. Por isso, o nome tirinha. Vamos dar atenção, então, às onomatopeias e aos balões de fala. Primeiro, você sabe o que é uma onomatopeia? Bom, uma onomatopeia é uma figura de linguagem que representa sons com palavras. No caso do nosso exemplo, podemos encontrar três onomatopeias. Você consegue identificá-las? Bom, a primeira é a palavra cabrum, que representa o som de um trovão. A segunda onomatopeia que vemos está no segundo quadrinho, com a palavra zas, e representa o movimento rápido do Cascão em fugir da chuva. Além disso, no penúltimo quadrinho, temos uma outra onomatopeia que está quase escondida. A palavra é a palavra vup, com um movimento rápido. Só que, neste caso, é como se fosse o som do personagem passando bem rápido pela porta. Bom, no caso dos balões de fala, nós também devemos prestar atenção ao significado que eles transmitem. Isso porque a palavra balão se refere ao balão de fala mais comum das histórias em quadrinhos, aquele que representa a fala direta de um personagem. Porém, existem balões diferentes que representam não só uma fala, mas, às vezes, também algum sentimento ou até o pensamento do personagem. Já no último quadrinho, nós temos um exemplo diferente de balão. Quando percebemos que o Cascão está com medo da chuva, escondido debaixo da cama, ele responde à sua mãe e o balão que vemos não é o mesmo, mas sim um balão mais trêmulo. Isso representa, na fala da personagem, a emoção que ela está colocando nas palavras. Bom, este foi um exemplo de uma história em quadrinhos. Espero que você tenha compreendido o seu funcionamento. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!